Música E para encerrar os balanços desta edição, conheça a bancada do Partido Progressista e um resumo da atuação da legenda com o líder Gesiel Silva. A bancada do Partido Progressista na Câmara de Campinas é formada por três vereadores. Rafa Zimbaldi, o presidente do Legislativo no bienio 2015-2016, que está em seu terceiro mandato e foi reeleito com 11.640 votos, sendo o vereador mais votado para a próxima legislatura. Tico Costa, que atualmente é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, que, dentre outros temas, debateu a atuação do Uber na cidade, da Polícia Civil e o assalto da Protege, empresa localizada no bairro São Bernardo e foi reeleito para a Legislatura 2017-2020. Gesiel Silva, o líder do partido, está em seu primeiro mandato. Ele é autor da lei que instituiu o Plano Municipal para a Humanização do Parto nos Hospitais de Campinas e a que dá direito a gratuidade para os acompanhantes de pessoas com deficiência em locais como teatros, cinemas e espetáculos da cidade, entre tantas outras. É Gesiel quem faz um balanço dos trabalhos na Câmara de Campinas. Foi um trabalho muito bom, excelente, ajudando o governo, atendendo a demanda da população do município. Como líder do Partido Progressista, eu me sinto honrado por essa oportunidade de trabalhar junto com o Rafa Zibaldo, nosso presidente da casa, o vereador Tico Costa, que é um excelente amigo, companheiro, parceiro. Fizemos vários projetos que atendeu a cidade. O parlamentar diz que o partido atuou junto com o governo municipal em busca de melhorias para a cidade. O Partido Progressista junto com o governo, atendendo os projetos, as demandas, eu acredito que foi muito bom.